Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se internacionalizar em outros países, de acordo com algumas características da sua vida, como conseguir uma segunda cidadania, você conseguir outras residências por domicílio, que é a identidade, o processo migratório de outros países, conseguir o cartão de identidade de outros países, você trocar a sua residência fiscal para outro país, abrir uma empresa offshore, seja operacional, seja de investimentos patrimonial, você abrir contas bancárias em outros países, você investir no mercado financeiro e imobiliário em outros países e por aí vai. Aqui no canal também a gente faz análises de geopolítica, política, economia, que eu sou economista, mas eu também estudo bastante essa questão de política e eu tenho as minhas opiniões e aqui eu coloco opinião, não quer dizer que eu esteja certo, então é a minha opinião no canal. Se você tem a sua opinião e quiser deixar aqui nos comentários, por favor, deixe, desde que seja com respeito. Se é com respeito e você não está conflitando nem comigo, de forma desrespeituosa, nem com outros inscritos no canal, tudo bem, tá beleza, por favor, vamos debater sobre isso, é o que eu gosto de fazer. Bom, pessoal, a gente tem que falar sobre o que está acontecendo, até aonde, aonde que a gente vai chegar, até onde que um ser humano, entre aspas, quer e pode, o que ele pode fazer para conseguir ganhar uma eleição, e eu acho que é isso, a gente precisa conversar, tá? A gente precisa tentar entender o que uma pessoa bem-intencionada pode fazer e o que uma pessoa desequilibrada ou uma pessoa que realmente pode ser considerada um sociopata, um psicopata pode fazer, né? Eu gosto também de ler sobre psicologia e eu não sei, eu não quero arriscar um diagnóstico aqui, mas eu vejo o Marçal como um sociopata, não pode ser uma pessoa normal, tá? É uma pessoa totalmente sem escrúpulos, né? É uma pessoa que tenta atacar a ferida das pessoas e isso... Quando você faz isso dessa forma, sem ninguém ter te atacado antes, uma coisa é quando alguém te agride, né? E você tem que se defender e aí você agride outra pessoa, beleza, é legítima defesa. Outra coisa é se você está debatendo ideias, certo? E aí a outra pessoa prefere ir direto na ferida da pessoa emocional, como ele fez com o da Atena, eu acho que isso é o mais baixo que uma pessoa pode chegar, tá? Já fizeram comigo, já fizeram aqui no canal comentários dessa forma, outros youtubers já tentaram me desqualificar também dessa forma, e aí você acaba pensando por que as pessoas chegam a esse ponto, né? Será que a pessoa, ela se desequilibra para se defender de algo que ela achou que tinha sido atacado? Será que ela se desequilibra porque é desequilibrada e quer chegar em algum objetivo, né? Será que ela passa por cima de todos os valores de uma sociedade cristã ou conservadora, passa por cima de tudo para chegar nesse objetivo? Então, quer dizer que se eu quero ser rico, eu tenho que passar por cima de todo mundo, de todos os meus clientes, enganar todo mundo para chegar nesse objetivo? Ou será que eu prefiro atender os meus clientes com ética e respeito? E, através do meu trabalho, se eu chegar lá, que bom, se eu não chegar, pelo menos eu posso deitar tranquilo na minha cama, de noite e saber que eu não fiz mal a ninguém, certo? Porque, às vezes, a gente fala alguma coisa e alguém pode se achar atacado e beleza, às vezes é sem querer, né? Agora, o que esse cara faz é o mais baixo que um ser humano pode chegar. E eu estava olhando, ele tem família, ele tem filhos. E é assim que essa pessoa vai ensinar os filhos, né? E aí a gente fica pensando como é que vai ser a direção da política no Brasil. Será que isso vai ser moda no Brasil? Porque eu vi que ele é um partido pequeno, totalmente insignificante, mas eu vi que muitos candidatos a vereador simplesmente deixaram os seus partidos lá em São Paulo para apoiar ele. Também passando por tudo que eles acreditam simplesmente pelo like, simplesmente pelo voto para chegar nos seus objetivos. e a gente está falando de pessoas que eu conheço, né? Que eu conheço não pessoalmente, mas de ter feito vídeos junto e simplesmente a pessoa deixa do partido que ela estava e começa a apoiar o Marçal justamente porque ele está na mídia. E é um cara que, se você for ver, ele não é burro, né, o Marçal. Ele é um cara inteligente, eu não conhecia ele até essas tretas que ele faz porque eu não acredito em coach, né? Nossa empresa aqui, ela não é uma empresa de coach, ela é uma empresa de consultoria em internacionalização, nós temos serviços de internacionalização, eu não fico tentando trocar o seu mindset. Não, se você não quer fazer, você não faz. Se você quer fazer, nós temos os serviços para prestar para você e nós temos cursos que ensinam você a entender sobre internacionalização. Coaching é ensinar você algo, né, a mudar a sua vida e não sei o quê. isso parece meio já uma enganação, né? E aí o cara consegue ficar milionário, na minha opinião, enganando um monte de gente e agora com o projeto dele de poder, o cara quer passar por cima de tudo e todos e quer ser prefeito de São Paulo. O cara tem condições de conseguir. Por quê? Porque o brasileiro médio ele não tem cultura, ele não tem estudo, ele não tem discernimento e ultimamente a pessoa anda tão indignada com o Brasil e isso daí eu concordo, veja bem, eu concordo com isso, que ela tenta se agarrar em qualquer um que queira lacrar. e é por isso que esse sociopata esperto consegue manipular a massa, porque a massa quer o herói, quer alguém para representar, acha que lacrando e brigando e chutando político as coisas vão melhorar e não é. A gente tem a prova do Bolsonaro que não conseguiu. Não conseguiu, fez lá, lacrou, conseguiu ganhar a eleição, né? Outros ficam dizendo que fraude não é impossível, não sei o que, é sempre fraude. Não, ele ganhou. Ele ganhou a eleição, foi lá, não conseguiu governar. Não quer dizer que esse Marçal vai ganhar, prefeito de São Paulo também não vai conseguir governar. porque ele cria um monte de inimigos e não consegue governar. E aí? Aquele cara, o cara médio lá, o classe média que achou que chutando um monte de político ia mudar alguma coisa e eu vou votar nele porque ele quer que ele chuta político, ele não é do sistema e tal, ele vai ganhar, não sei o que, e vai mudar o Brasil. acha que o cara chega lá na prefeitura de São Paulo e vai mudar alguma coisa. Como o Bolsonaro não mudou nada no Brasil. E é aqui que eu quero dizer para vocês uma coisa. Nada vai mudar no Brasil. Nada. As coisas não mudam no Brasil porque existe um establishment, existe um sistema que não permite isso. E aí, esses espertos, eles simplesmente querem aproveitar das pessoas que sonham com a mudança do Brasil e que querem ver o circo pegar fogo e conseguem tirar uma lasquinha com isso. O Marçal, se ele não conseguisse se reeleger, ele conseguiu estourar com o de ganhar dinheiro. E é isso que ele quer, passar por cima de tudo e por todos. Mexer com a família das outras pessoas que nem do Datena, mexer com as emoções das pessoas, tirar as pessoas do sério. Eu não estou dizendo que o Boulos seja uma pessoa boa porque não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que ele também tem um projeto de poder para passar por cima de todo mundo. E aí, pode apostar que vai ter um cara aqui nos comentários que vai dizer ah, mas você está falando mal do Marçal, mas o Boulos você não fala seu petista, esquerdista, pessoal, não sei o que. Estou falando para o analfabeto funcional. O Boulos é a mesma coisa. A tábata é a mesma coisa. Não sei do Datena. Não sei do Nunes. Mas a questão é o seguinte, o Marçal está levando isso ao extremo. Ao extremo. E ele vai inflamar as pessoas de uma forma que cada vez mais as pessoas vão brigar em família, cada vez mais as pessoas não vão conseguir conversar e tudo isso é por causa de política. Na minha opinião, a melhor coisa que tem é você administrar sua vida de forma autônoma através da teoria das bandeiras que faz você colocar vários países na sua vida para que você consiga administrar sua vida sem depender de um governo no qual você depende de um político porque políticos não são confiáveis. tirando exceção de 0,1% por exemplo o Milley o Bukele ou algum outro. Não vou falar de Trump porque Trump é um escroto não vou falar do Bolsonaro porque o Bolsonaro é um escroto eu estou falando de Milley estou falando de Bukele que eu não confiava antes mudei a minha opinião sobre Bukele quando eu visitei o Salvador Milley eu sempre defendi agora não dá para confiar num Trump da vida não dá para confiar num Bolsonaro não confio essa é minha opinião pode ser que eu esteja errado já falando para o comentário do analfabeto funcional que vai chegar aqui pode ser que eu esteja errado agora o Marçal não dá 99% das pessoas que tem cérebro vão olhar para esse cara e vão dizer esse cara é um sociopata esse cara está mal intencionado esse cara não vai administrar nada e olha como ele vai ensinar os filhos vai ensinar os filhos a serem assim pois é como eu estava dizendo para vocês que eu indico para vocês se vocês colocarem mais países na vida de vocês por exemplo vocês colocarem a sua residência vocês terem a residência no Uruguai no Paraguai no Chile no Panamá na Costa Rica nos Estados Unidos outras eu tenho estou indo para sexta sexto lugar que eu posso viver na minha vida se vocês tiverem menos vocês vão depender disso menos vai ter importância quem ganhar as eleições na sua vida e é isso que vocês tem que fazer para quem não sabe o que é isso não é isso um eu que é isso a que Vamos finalizando esse vídeo dizendo que, infelizmente, a política está chegando assim, não é só no Brasil, no México chega o ponto das pessoas, um candidato matar o outro, nos Estados Unidos, tentativas de assassinato, nós temos aí quatro presidentes nos Estados Unidos mortos, assassinato de presidentes, tentativas de assassinato, vários nos Estados Unidos, então é o extremo do extremo da política, do fanatismo e eu tenho aqui a solução para você, que é você colocar mais Estados na sua vida através da teoria das bandeiras e conseguir a autonomia da sua vida. A soberania é você ser realmente o político da sua vida. Se você quiser um político, se você quiser apoiar um político fanaticamente, apoie você mesmo. Agora, não seja fanático por nenhum político, não tenha ele como herói, porque esse tipo de pessoa, ele tem um projeto de poder dele, ele passa por cima de todo mundo. Tá bom, pessoal? Essa é a minha opinião e a minha dica para vocês, certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho